O que aconteceu? O que aconteceu, mãe? O dia desse eu passei, eu ia ao canto, eu vi uma menina, você vai com a letra dela, eu vou contar com a letra dela porque eu vi que não era você, eu voltei e segui os caminhos. É, porque eu confundi a menina, parecia que você é beça. Espera aí, mãe, espera aí, está escutando? Está escutando? Estou escutando a música. Olha quem está vindo ali, mãe, olha, olha! É, então é doida, porque fala para ela que não tem em casa não. Fala para ela que não tem em casa não. Mãe, é! Mãe, é a mãe. O que é que você está batendo? É a de Zing. A senhora pode abrir o portão para mim, por favor? Minha mãe não está aqui não, porque isso é na sua casa. O que é que você está batendo? Eu podia ser filho de Stéfano. Oi tia, você está aí? Deixa eu me apresentar. Eu me chamo de Zing. Meu nome é Zing, Zing Gonçalves. O Stéfano não está aqui não, tia? Não, o Stéfano não está aqui não. É porque eu falei com ela que eu ia vir aqui e ela não está aqui não. Poxa, eu queria muito conversar com ela. Ela não está aqui não. Tia, eu sou tão feia assim, tia. Não, não existe ninguém feia. Porque quando eu posso ir na rua, os outros ficam olhando, mas nem ficam rindo, tia. Não, não existe ninguém feia. É, a gente fomos embaixo e chegando a gente. Mas ela não está aí não, tia? Não, está bom. Está não. Por que que ela não está aí? Ela foi para onde? Ela saiu. Ela saiu aí. Está bom, tia. Fala para ela que eu volto depois. Tá, tá bom. Tá. Tá, tia. Mostrei muito a senhora. A senhora é muito gentil aqui, ó. Mostrei muito a senhora. Fala para ela que eu volto aí outro dia. Tá. Tá bom. Obrigada. Sabe quem é essa garota? Não. Essa garota, eu nunca conheci porque ela é muito doida. E se ela ficar aqui, vai que ela dá em cima do meu marido uma garota que gosta dela? Não pode. Não pode não. E outra coisa. Ela quando vem para a casa da gente, ela quer comer, ela quer beber, ela quer dormir, fica a semana na casa dos outros. Não posso não. Caraca, mas muito obrigada que você quebrou um galho para mim. Muito obrigada. Vai que ela seduz meu marido. Ai, graças a Deus. Vai embora, vai. Vai embora. Ai, ai, graças a Deus.